A Qualitas é uma empresa que faz ventiladores, microventiladores e exaustores. Estamos há mais de 25 anos no mercado, trabalhando com equipamentos de alta tecnologia e alta qualidade. Dentro dessas linhas, nós começamos a trabalhar com uma nova linha, que seria a linha offshore, ou seja, ventiladores, microventiladores e exaustores específicos para offshore, para barcos, para plataformas, para essa área de petróleo e gás, que necessita de um equipamento mais específico. Esse tipo de equipamento necessita de uma série de especificações técnicas, que a Qualitas, com seus 25 anos e sua equipe muito bem treinada, está pronta a oferecer. Temos uma engenharia muito bem dimensionada, trabalhando em parceria com grandes parceiros, como WEG, NSK, SKF, que já trabalham com a gente a longa data, para poder atender as especificações mais altas de qualidade e tecnologia necessária para cada produto. A Qualitas vem se destacando nesses 25 anos na parte de qualidade. Grata a isso, acabamos adquirindo a ISO 9000, Somos muito bem recebidos dentro da ONIMP e agora estamos na fase final do processo do CRCC pela Petrobras, comprovando mais uma vez a qualidade que os produtos Qualitas têm para oferecer. Se você quer ser um representante, se você quer ser um logista nosso, não há problema nenhum. Entre em contato com a gente através do site www.qualitas.indindustria.br e lá vai ter um fale conosco, você entra em contato com a gente e a gente vai transformando isso na melhor forma, numa comunicação, para podermos atendê-lo.